Música Quanto tempo vocês estão aqui na administração? Essa nova diretoria em torno de 4 meses, 120 dias. 120 dias, a cobertura a gente vai mostrar para vocês. A cobertura, a garagem onde os carros são reformados. Outro pequeno detalhe, já que a gente falou de tempo para tempo, já que a gente falou de carros que parecem uma carroça, mas que nós estamos vendo que está sendo recuperado, daqui nós falamos também com relação se havia ou não um seguro para cobrir passageiros, cobradores de motoristas e também fazer uma reforma nos veículos, tem um outro detalhe que a gente vê as pessoas muito reclamando. É o seguinte, essa promoção está rolando um buzu no meio do pessoal da Translauf, que estão porra aqui com tudo, pode ir até o final do ano? Pode, porque na verdade isso aí foi um pacote que nós fizemos promocional pela situação do momento do país e também nossa região, a gente sabe que é uma época mais fraca, mas automaticamente a população e as comunidades estão solicitando que segure e automaticamente quem manda é a população. Quem manda é o povo, vai ficar por um real? Positivo, se assim o povo determinar. Até o final do ano, um real? Um real, até o final do ano. A desespero da concorrência vai ficar por um real? No meio trecho, assim como estamos funcionando agora, se a população, se as associações de moradores, se a população solicitar que, além do prazo que é 14 agora do mês 7, seja estendido por mais de 30 dias que a gente estica até o final do ano, com certeza iremos atender o pedido, o pleito da população. Com exclusividade das Brancas do Batatinha e você no seguro, vai aceitar e a passagem ficar por um real até o dia 31 de dezembro de 2018? Com certeza, estamos aí apoiando, dando todo o suporte aí para que continue aí, né? Essa passagem de um real aí, atendendo aí a toda a população. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Para vocês que fizeram aqui os seus comentários, no Facebook, no YouTube, para vocês que ligaram para a LFTV, para as Brancas do Batatinha questionando, está aí a resposta, está satisfeito? A passagem continua até quanto? Até 14 de junho, 7 de julho, prorrogável por mais 30 dias. E assim, se houver uma solicitação das associações, do contribuinte, dos usuários e da população, iremos entrar em contato com a Secretaria de Transporte, é quem autoriza essa redução de tarifa no meio trecho, junto ao secretário Olinto, e ele autorizando, nós iremos prorrogar até o final de dezembro. Por um! Real! Por um! Real! Por um! Real! Por um! Real! Continue aí, nossa programação!